Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal, eu mostrando as roupinhas novas das minhas bebezinhas, então já deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, produção roda a vinheta Gente, agora eu vou mostrar aqui essa meinha branca, que eu achei ela muito fofinha, olha É o pazinho de meia, né Rebeca? Eu vou mostrar aqui outro pazinho Ai que linda Olha que fofinha Isso aqui Gente, eu amei essa meinha, já já eu vou mostrar como que vai ficar essas meinhas nelas Agora eu vou mostrar esse sapatinho aqui, porque esse sapatinho aqui é de frio, muito fofo gente, eu amei com o sapatinho aqui gente Olha aqui, pra colocar no friozinho, olha o sapatinho Olha gente, que fofo Olha que fofo gente, eu vou mostrar aqui o outro Gente Ai que lindo Ai meu Deus, é muito fofo Agora eu vou começar aqui, mostrando aqui os shortinhos Olha gente, esses aqui, tem esses aqui de coelhinho Olha gente, que grafinha Essa aqui é a parte de trás, olha que fofo Essa da frente é a outra parte de trás É muito bonitinha Agora eu vou mostrar Que linda Isso aqui Isso aí é um conjuntinho, né Com essa blusinha Com essa blusinha Com essa blusinha Com um shortinho Com um parinho Aqui a parte de trás Olha que lindo Olha gente, que fofo Lindo Esse aqui é outro shortinho, né filha? É, um shortinho branquinho, que é muito fofo também Combina com essa meiazinha aqui Muito fofo Agora a gente vai provar nelas, né filha? É E a gente já volta com elas Arrumadinhas Arrumadinhas Provando as roupinhas com as roupas provadas A gente vai ver como que fica nelas, né filha? É Até já Gente, agora a gente vai ficar assim Ai que fofo É só de meiazinha que tá calor, né filha? É Olha o detalhinho da meiazinha Que fofo Olha só da Valentina, gente Tá combinando com o shortinho Ai que lindo Olha o detalhinho aqui do ladinho Né menininha? Né? Carol linda porque tá calor, né filha? É Tá muito calorzinho Gente, agora eu vou vestir o conjuntinho da Helena E outro dia a gente vai comprar um conjuntinho pra Valentina Hoje nós vamos vestir esse conjuntinho aqui na Helena Vamos provar, né filha? É Aí a Valentina vai ficar com essa roupinha aí mesmo Esse shortinho E a gente vai só provar Esse na Helena Vamos que vamos Gente, assim ficou o look da Helena Que fofo Olha o pezinho dela Menininha Olha o shortinho com a blusinha Ficou linda, né filha? Nei Ela vai ficar com essa roupinha, filha? Sim Eu amei essa roupinha Olha gente, que fofo Tem um pande e um dano Tchau Até o próximo vídeo Beijos Tchau 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 Obrigado.